Aqui é o meu pezinho de nespra plantado num vasinho de 40 litros e hoje eu vou te ensinar como fazer a poda de frutificação pra ele produzir frutos aí rapidamente. Muita gente tem dificuldade de produzir frutos da nespra aí. Hoje eu vou te ensinar um passo a passo completo da poda que você vai fazer pra fazer o seu pé de nespra aí produzir rapidinho aí pra você. Então vem comigo! Vamos agora pra análise e depois a gente vai começar a fazer a poda também. A formação da minha nespra tá muito vigorosa como vocês podem ver. Ela tem essas três pernadas principais aqui, tá vendo? Tinha uma quarta pernada aqui que eu removi ela faz muito tempo e ela está se desenvolvendo aí bastante. Primeira coisa que eu vou retirar, pessoal, aqui são esses brotos inferiores. Isso aqui é acúmulo de pulgões, coxonilhas, não vale a pena, tá? Aqui eu não preciso nem fazer corte não. Esse galho aqui crescendo no centro da muda aqui, completamente errado, tá pessoal? Já vou tirar ele também, apesar dele também tá doente, né? Essa muda minha aqui já tá com 1,70m de altura, ok? E agora a gente vai passar pra fazer uma análise aqui dos galhos dela. Vamos ver aqui a estrutura dela pra vocês entenderem qual seria aqui a necessidade de poda em relação a essa frutifra aqui. O que eu vou fazer vai ser a limpeza pra o bom desenvolvimento dessa muda. Olha só, esse galho aqui está crescendo muito pra fora, tá vendo? Então aqui eu vou fazer a remoção dele, pra ele não ocupar espaço demais. Eu não posso ocupar espaço demais aqui, eu tenho espaço reduzido. A mesma coisa deste galho aqui, tá vendo? Tá um galho bonito, tem uma ótima formação, mas eu vou remover ele pra ele não se desenvolver demais e atrapalhar em relação ao espaço, né? Removi ele também. Desses outros galhos aqui, ó, eu tenho aqui 3 galhos, tá vendo? E tem mais esse galho aqui, ó, tumultuado aqui dentro aqui, ó. Tem mais um galhinho crescendo aqui. Eu vou retirar esse galho que está crescendo e tumultuando aqui a parte central. Perfeito. Aqui, ó, eu tenho duas ramificações também, que eu posso escolher aqui qual delas que eu vou deixar. Eu vou deixar essa ramificação aqui que está mais forte, tá vendo? Aqui tem mais alguma coisa que eu posso retirar. Tá vendo que ele tem algumas pragas aqui, tem uma ramificação mais fraca aqui. Eu vou retirar essa ramificação aqui também. Às vezes não precisa nem de elicate de poda, tá vendo? Com a própria mão você já pode retirar. Aqui é a mesma coisa. Está tendo essa ramificação crescendo pra fora, que vai fazer um sombreamento aqui no futuro. Então eu já vou remover essa ramificação aqui também. Esse ramo aqui, mais fraquinho também, eu vou retirar. Pra não ficar acumulando demais galhos nessa área aqui. Esse outro galho aqui, ó, eu tenho 3 ramificações aqui, tá vendo? E eu tenho essa ramificação que está ficando bem alta aqui. Em vez de eu fazer uma limpeza aqui, o que eu vou fazer? Eu já vou deixar essas duas ramificações e vou eliminar essa que tem essas várias outras ramificações. Olha só como é que ele vai ficar bem mais limpo com apenas um corte. Então você pode economizar o seu tempo também, ok? Aqui é a mesma coisa. Eu tenho essa ramificação aqui mais forte, que tem mais tendência à frutificação. E essas ramificações aqui inferiores. Então eu vou retirar essas ramificações aqui inferiores também. Aqui, ó, eu estou tendo um problema de sombreamento nessa parte aqui, ó. Que está causando a geração de pragas aqui. Então o que eu posso fazer? Eu não preciso nem fazer a poda. Eu posso só tirar essas folhas aqui, ó. Essas folhas laterais aqui, ó. Nem preciso necessariamente fazer a poda. É só tirar essas folhas laterais. Inclusive, tirar todas as folhas que estejam amarelas aí, ok, pessoal? E esse galhinho aqui, ó, que está crescendo pra cá, pra causar o sombreamento aqui. Eu já posso remover ele também. Beleza? Aqui a mesma coisa que eu falei pra vocês. Eu vou retirar essas ramificações aqui. Estão ficando verticais demais. Estão ficando altas demais, né? Então eu vou retirar. Aqui, ó. Eu vou retirar esse galho mais fininho aqui também. Perfeito. E agora a gente vai pegar pra fazer uma análise nessa parte aqui, ó. Tem várias ramificações aqui. Elas estão bem verticais. Eu tenho três ramificações. Ok? Uma, duas, três. Lembrando que essa aqui tem diversas ramificações. Então eu já vou tirar essa aqui que tem diversas outras ramificações. E vou deixar só essas outras duas. Olha só como é que a planta, a estrutura dela ficou harmoniosa. E ela ficou bonita. Não é uma poda de formação. Mas olha como é que ela ficou equilibrada. Assim eu vou ter menos incidência de pragas. Ela vai ter mais luz. Tem mais condição aí de florescer e gerar frutos de qualidade pra mim. Vou mostrar pra você o resultado dessa poda aí apenas 17 dias depois. Será que ela deu muitas flores? É isso que você vai poder conferir nesse momento aqui agora. Você vai se impressionar com esse resultado. Inclusive já apareceu mais um brotinho aqui, ó. Na parte inferior. Vou retirar ele. Olha só. A seleção que eu fiz pra deixar os galhos mais fortes. Já deu flor aqui, tá vendo? Já deu flores aqui também. Olha só, pessoal. Que maravilha, hein? Já tá dando flor aqui também. Aqui já está dando flor. Apenas 17 dias após a poda. Então a condução aqui do desenvolvimento da minha frutífera foi impressionante. Inclusive eu ensinei pra você essa receitinha aqui. Eu vou deixar no final do vídeo aí pra você matar as pragas. Mata tudo mesmo, tá? Aqui, pessoal. Olha só as flores. Que maravilha, pessoal. Fantástico, né? 17 dias. A minha néspera já tá dando aí bastante flores mesmo. E se você puder reparar, os galhos mais fortes, né? Que eu deixei eles permanecerem aí. São os galhos que estão gerando flores aí pra uma boa frutificação. Interessante ressaltar que essa poda aqui, pessoal, eu fiz no início aí da primavera. Então não precisa podar a sua néspera necessariamente aí no período do inverno. É importante você podar ela durante a parte da manhã pra ter tempo suficiente pra ela poder secar esses cortes aí. Não causar nenhum tipo de prejuízo na sua planta. Em relação à lua, é bom você podar na lua minguante. Pois a concentração de seiva da sua planta vai estar na parte inferior, nas raízes e não nos galhos. Assim você vai conseguir o melhor desenvolvimento da sua frutífera também. Lembrando que aqui no canal do Cantinho de Casa tem vídeo novo pra você toda quarta e todo sábado, às 10 horas da manhã. Continue comigo aqui no canal do Cantinho de Casa pra você cada vez mais cuidar melhor dessas plantinhas. Então eu vou deixar essa receitinha super bacana pra você matar as pragas, conforme eu falei no vídeo aqui. Abração pra vocês e até logo, pessoal. Tchau, tchau! Tchau!